Meu coração na flor da idade, esfolhas e ilusões Perdidas e uma velha canção Reco, recorda, seu cheiro, seu tempero Mas no meio dessa negra noite, de manhã bem cedo Procuro todos os seus nomes na lábia labirinto Das listas telefônicas do paraíso E uma voz fatal Afirma como um refrão Que não importa, baby Não importa, baby Babilônia não foi destruída Da noite pro dia Mas no meio dessa negra noite No meio dessa louca negra noite Não importa, baby Amém. Amém. Amém.